Coitado, tia. Deus crê que você vai perder, você vai morrer e faz o biquinho. Fiz o biquinho, enfim, sabe? Ele está achando que Deus... Ah, não, eu não vou fazer isso? Ele está achando que alguém não vai fazer o lugar de não, porque Deus não vai mandar outro não. Dô, dô. Eu tenho que ter dó. Irmã Ana, que está com a oportunidade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para o Deus. Vem-se logo a paz, Senhor Jesus, amém. Estou até com vergonha, vem ver que eu não ganho a oportunidade, mas Deus sabe o que é, amém? Amém. Eu estou a honra, irmão de Jesus. Como é precioso, irmão, que está bem junto a ti. Juntos, nada, amado, a glória é o que é o Deus. Ele diz, é o Senhor, quem está quer, que eu não ganho a oportunidade, mas Deus sabe o que é, amém? Amém. 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 Eu sei que eu gosto de fazer o meu mundo, que eu te amo, que eu te amo. Eu sei que eu te amo, que eu te amo, eu tomei um pouco de você, que eu te amo, que eu te amo, Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Puta these hearts Positas Put a chance honisseram os lobo Deетров diminui Assim se cumprir Fill cannot hold brinde De blue sky Positas Tati Os irmãos que estavam em casa Juntos na dança Andamos no Jesus Sempre falamos com a mão Quero criar ele e eu Pelo amor e cruz Aos mar e o rei A vida do Senhor Amém. 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 3 a 0. Pra fazer o jovem, você nem vê nem na rua. Nosso irmão Aparecido de Paula. Amém. Amém. Sabe os bons papados, senhor, amém. Amém. De madrugada o crente vai buscar poder 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 O crente vai buscar poder poder De madrugada o crente vai buscar poder poder Amém? 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 Amém. Porque a vitória Aleluia É do povo de Deus Nós sabemos que a vitória É nossa nessa noite Aquele que busca a Deus E a Espírito em verdade Sempre está buscando o Senhor Sempre é fiel É da presença do Senhor É essa noite Eu recebi de Deus Eu te vi Eu posso rezar Eu nunca te engero Aleluia Porque Jesus Cristo É a vitória Porque a vitória É do povo de Deus É a vitória Eu não posso te engero Ninguém te engerirá 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 A vitória A vitória de nós, de desenvolver muito, se seja no instrumento seja na área material e eu gosto a mais um monte de pegar as palavras do mundo do pastor Jerôme falando que Deus capacita o homem e dá pra ele habilidade nas mãos seja na área de material da construção, que a pessoa trabalha na casa e seja também na área de instrumento também, que a pessoa dá capacidade da pessoa a desenvolver cada vez mais e eu louvo a Deus por isso, amados irmãos com o Senhor Deus tem me capacitar pra me desenvolver, seja na área de material tirando violão, viola, teclado e também na área material também, de trabalho agora eu tava fazendo essa janela redonda e muita gente chegava ali e falava como isso, você vai pegar você vai pegar um rato de foguete pra você fazer essa janela redonda pra fazer acompanhamento a janela redonda e eu falava assim, não eu falava no meu coração e eu não vou de maneira porque o Senhor vai me dar pra mim a habilidade e a capacidade de eu, né desenvolver na mente de eu pensar de eu criar, né do que eu vou fazer o de melhor Amazão, quando eu tô trabalhando na área de um outro serviço meu pensamento já gira no outro sentido né no que eu vou fazer, né e eu falava assim que você vai qualquer vez que você vai fazendo esse redondo Amazão, graças a Deus o Senhor me capacitou deu pra mim a inteligência eu fazendo acompanhamento do redondo da janela redonda que é difícil da janela redonda de fazer certinho assim e graças a Deus Amazão está pronta amém em nome de Jesus amém é por isso Amazão eu composta aqui e o Senhor dá pra gente se eu já Amazão na área material se eu ensino na área material o Senhor capacita e nos dê o Senhor dá pra sua oportunidade de você criar de você pensar né como você vai fazer e a gente não colocou eu nunca coloquei Amazão eu nunca coloquei dificuldade naquilo que eu faço trabalho na função civil tinha projeto pra olhar eles colocavam projeto não podiam olhar outros que eu pedia chegar e olhar se não entendia do projeto o que que ia fazer no projeto na área de capitaria Amazão eu olhava o projeto assim eu sabia o que que ia fazer aonde que ia vir aonde que esse tratamento tinha tudo porque o Senhor Deus dá pra gente a capacidade a habilidade e a mente da gente a gente ressuscitar e a gente criar naquilo ali eu nunca coloquei dificuldade nem nada que eu faça Amazão nunca coloquei o que o Senhor quer que a gente capacita a gente a possibilidade da gente criar naquilo a gente colocar as mãos a palavra Deus sabe tudo que você tocar será abençoado tudo é bem colocar as mãos em nome de Jesus Amém e é abençoado em nome de Jesus Amém 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 Amém